Hoje a gente vai fazer um pás vegano. É pra ver ou é pra comer? É vegano? Então pode comer! Vamos fazer receita. Um pás verde de prexijo. Dá um sorriso. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sim! Tudo mais com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal! Hoje a gente vai fazer um pavê vegano. De coco com chocolate. É, também pode chamar de prexijo. Um cocalete de coco. Pronto! Agora... Coloca quatro nomes pequenos. Pronto! Agora coloca uma xícara de açúcar. Dois de açúcar. E agora vim dar isso. Coco ralado. E barra. Espreita para ver que tá bom. Tá gostoso? Tá. Derrete chocolate vegano. Esse aqui. Esse aqui é vegano. Dois barras. Coloca meia xícara de leite de coco. Uma ganache de prexijo. Prestígio. 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 Colocamos mais leite de coco para vender. Para render. Foi uma garrafinha inteira. Mexe até misturar bem. Agora a gente vai montar o pavê. Pega uma forma de frio. Coloquei biscova. Esse aqui também é vegano. Agora bota um alcanço de creme de coco. Pode botar mais. Espalhe. Coloca mais biscoito. Coloca mais biscoito. Coloca mais creme. Coloca mais. Coloca o chocolate. Pronto. Agora vamos colocar coco ralado por cima. Espalha. Ué. Agora leva na giradeira e espera uma três horas. Tem que esperar três horas. Três horas. Não. Uma eternidade depois. Tá pronto. Tá pronto. Tá gostoso? Tá. Uuuuuh. Que delícia. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau, tchau.